E aí galera, belezinha? E galera, cadê Caio, cadê Mineiro, cadê Matheus, Peixeca, Ramon, os caras tudo pundamole, eu quero falar pro Caio que ele é um bosta, entendeu? Se fosse pra comprar bike e deixar guardado, vende essa merda, porra. Isso aí galera, vamos. Tchau do grupo, todo mundo. É, todo mundo vai cair fora do grupo. Isso aí, eu vou tirar todo mundo, mano. Galera, partiu então? Partiu, mano. Tchau, vamos que vamos, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem mais uma tensão com a jovem, porque eu não paro com a câmera Não vejo esse carro assim pra mim Se quiser, não fala, não Não vejo aqui, não vejo aqui Um cabrio Ah, Renato Ah, não vejo aqui Bom dia Pode ir, mano Nós vamos cagar Bom dia 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 Bom dia